Muito bem, então vamos iniciar a nossa pequena meditação no dia de hoje, peço licença para fechar os meus olhos, para que a gente possa juntos criar essa atmosfera de serenidade quando nós desejamos fazer isso, normalmente o nosso pensamento fica alvoroçado e muitas ideias acontecem ao mesmo tempo, tentando desviar a nossa atenção do que nós estamos fazendo aqui. A meditação é muito rápida, é muito tranquila. Então agora, por alguns instantes, deixe lá fora as coisas que são lá de fora, as coisas que você vai fazer daqui a pouco, que você vai fazer depois da nossa conversa, depois você vai fazer tudo com tranquilidade, com serenidade. Mas agora aqui, feche também os seus olhos e experimente ficar um pouco com você. Imagine como se você acendesse uma luz dentro do seu corpo e começasse a experimentar os efeitos dessa luz, uma luz que iluminasse o seu pensar, que iluminasse a sua vida emocional, descansasse um pouco por dentro, descansar um pouco de todas as impressões que a gente recolhe da vida de fora, palavras que as pessoas falaram, atitudes que as pessoas tiveram conosco. Deixe tudo isso lá fora. Depois você volta a se relacionar com isso. Agora, comece a sentir a vida dentro de você. O mecanismo de respiração é um excelente recurso para isso. Respire conscientemente. Sinta a vida fluir pelo teu corpo, pelos teus poros, trazendo uma sensação nova, como se a vida, ela ficasse mais presente. Como se a vida agora fosse mais vida. E como natural que a vida é, você sentisse agora uma espécie de renovação. Aquele cansaço. Sabe quando a gente fica cansado demais? Fosse cedendo para um bem-estar. A bondade divina flui dentro de você. E dentro de você, só você poderá ser testemunha de todos os fenômenos que acontecem. Todos nós, sem exceção, desejamos encontrar a felicidade, o bem-estar. O bem-estar, a saúde, a confiança, a alegria. E esses estados de ânimo estão dentro de nós. Pode ser que, momentaneamente, a gente sinta desconforto, ou tristeza, ou estamos um pouco apreensivos com esta ou aquela situação, ou mesmo nossa saúde não esteja lá como nós gostaríamos, e o nosso físico esteja sentindo um desgaste natural das coisas que estamos passando nesse momento. Mas, pense que a bondade divina, num passe de mágica, possa renovar tudo, principalmente as suas esperanças numa vida melhor. Tudo se renova no dia a dia. Até mesmo aqueles problemas mais, assim, teimosos, que não querem se mudar, nós vamos mudando no passo a passo. Já que existe essa luz dentro de você, entre em sintonia com essa luz interna e peça inspiração em como você poderá agir internamente para você lidar melhor com aquela situação, com aquela outra situação. Peça uma intuição, uma ideia, um caminho para que a bondade divina inspire você, traga para você uma nova porta de acesso às soluções brilhantes, aquelas que nascem da sabedoria, da inteligência. E quando nós pedimos isso para a bondade divina, nós podemos nos acalmar, porque a bondade divina nunca nega direção, nunca nega uma resposta, deixe que essa luz contagie a sua vida dentro, contagie a sua vida de maneira a trazer jovialidade, revitalização, confiança, certeza, não apenas dentro de você e da tua atividade física, mas principalmente dentro do teu ambiente, porque o ambiente externo tem muitas vezes ficado com tendências para o negativo e a gente fica inquieto, fica nervoso, fica sem direção. Saiba que aí dentro de você reina uma paz divina e sempre que você entrar em contato com essa paz divina, as respostas virão para você. é uma experiência fascinante que vai nos dizendo do amor e da generosidade que a vida tem para conosco. Muitas vezes não é fácil a gente atravessar certos períodos na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas dificuldades financeiras, afetivas, mas há sempre algo que a bondade divina nos supre quando nós cremos nessa substância inteligente, afetiva, que chamamos de Deus, essa força inteligente que nos domina, que nos favorece, que nos desperta para o nosso melhor. todos nós, eu, você, temos um lado melhor, um lado em que a gente pode agir menos impulsivamente, agir com mais sabedoria, como se nós usássemos a nossa percepção para perceber qual é a melhor estratégia, qual é o melhor caminho de escolha para essa ou aquela dificuldade. Peça para que a bondade divina inspire você. É como se essa luz representasse a força divina lá no teu espírito, fazendo com que você tenha experiência. O importante é nós termos a nossa experiência. Nos outros ela é interessante, é positiva, mas é muito diferente de nós termos o nosso recado interno, nós temos a nossa ideia do que fazer dentro de nós, por força da nossa inteligência, por força do nosso caminho. Essa atividade espiritual vai abrindo em você, trazendo para você uma nova esperança, fortalecendo o seu ambiente, fortalecendo a amizade dentro da família, fortalecendo a ideia mais clara do que você deve ou não fazer hoje, amanhã, sempre. você pode se conectar com essa luz interna sempre que desejar. Talvez fosse interessante fazer isso uma vez por dia, onde você sentisse que a força divina está fora, mas não só fora. Ela também age dentro de nós, ela também age dentro do nosso coração, do nosso espírito, da nossa emoção, da nossa inteligência e fique absolutamente calma, calmo dentro de si próprio, porque essa luz vai te inspirar, a sua doença vai regredir, você vai se sentir fortalecida, fortalecido e muita coisa boa vem vindo agora no seu caminho, ainda que você não tenha percebido, a força espiritual vai atuar, vai transformar, vai modificar e os recursos adequados virão. Então apazigue o seu coração e creia na força da generosidade da vida. vamos fazer a nossa parte na atitude, no trabalho, na perseverança e a bondade divina fatalmente fará a parte dela, que é a parte de reorganização das circunstâncias na nossa vida pessoal. Que a luz da bondade divina esteja sempre acessível e clara dentro de você e que a nossa amizade espiritual, respeitosa, amorosa, amiga, perdure para todo sempre e que essa luz fique brilhando no seu lar e na sua vida pessoal hoje e sempre. Graças a Deus. Amém.